Os dados sociais da atualidade que temos agora, e com particular incidência em Luanda, é de facto o quadro sanitário que, segundo os especialistas, agravou-se nos últimos tempos. Qual a avaliação que faz deste quadro? Mas esse quadro tinha que acontecer. Esse quadro tinha que acontecer. Os modelos que foram utilizados para a recolha do lixo, por amor de Deus, houve reações da sociedade civil. Eu próprio também escrevi sobre isso. E várias outras pessoas alertaram, por amor de Deus, a criar um negócio de rapina. Depois já percebemos que era um negócio de rapina, parou. Criaram um modelo pior. A emenda foi pior com o soneto. Quando falam em negócio de rapina, quer explicar isso? Então, já viu quantas operadoras de recolha do lixo nós já tivemos, numa determinada altura. Eu não quero mencionar quem foi o governador na altura, se calhar até já nem me lembro quem foi o governador na altura. Sem fiscalização. Modelo por áreas, limpeza. Depois ninguém ia lá ver. Eu fiz uma visita ao aterro de Mulembos. O que me contaram foi qualquer coisa de pasmar. Aquilo era peso, não é verdade? E no caminhão, aqueles caminhões enormes, todos cheios, quando iam descarregar, eram mais pedras do que lixo. Então, o que te faz peso? O que faz peso é ferro e pedra. Eu estou lá preocupado em apanhar o lixo. Mente o ferro e pedra, depois vou pesar e ganho o meu dinheiro e vou embora. A verdade, porém, é que de modelo em modelo, de facto, a recolha de lixo em Luanda contribuiu a não encontrar uma solução definitiva. A recolha de lixo tem que ser descentralizada. Cada município tem que estar potenciado, capacitado, para recolher o seu lixo. E depois temos que ver bem onde estão localizados os aterros. Você já viu quanto tempo um carro de lixo leva a sair daqui, de Talatona, para chegar até o aterro de Mulembos, com os engarrafamentos que nós temos, com as estradas esburacadas. Quanto tempo leva? Vai descarregar e depois volta. Vai descarregar e depois volta. Quanto tempo leva? O dia só tem 24 horas. E a que hora já começam a apanhar o lixo? Há um conjunto de aspectos que são objetivos. Claro, estão aí. É pegar nesses aspectos e corrigir. Então apanhar lixo numa cidade que tem 6 milhões, custa muito. Há cidades maiores que você encontra limpas. Joanesburgo tem mais população. Aquilo anda. Você já viu tanto lixo acumulado em Joanesburgo? Por amor de Deus. Eu preciso também ir buscar engenheiros, sei lá, cientistas do lixo lá fora, para nós apanharmos o nosso lixo. E agora, enquanto é uma solução, mas espero que seja uma solução pontual. Porque eu sinto-me vexado a ver polícias bem fardados a varrerem e a apanharem, a tirarem areia e a capinarem. Então a polícia foi feita para capinar, para apanhar lixo dos cidadãos. Mas nós temos alguns elementos das Forças de Defesa e Segurança, nomeadamente das Forças Armadas, que são um peso muito grande para o Orçamento Geral do Estado, mas que estamos num quadro, naturalmente, de paz e que precisam ser utilizados em outras tarefas. Desmobiliza, não põe aos filhos dos outros, sargentos, tenentes, a varrer nas ruas. Então o meu filho, eu fico todo orgulhoso, o meu filho é sargento, é tenente, está na tropa. Quem é que não se sente orgulhoso de ter um filho nas Forças Armadas? Qual é o pai que não se sente orgulhoso? Portanto, Fernando Heitor é contra a participação de elementos das Forças de Defesa e Segurança nesta tarefa social que é a arcoa de lixo. A carregar lixo, pá. A gente também não pensa no impacto psicológico que isso provoca nos cidadãos e nos pais dessas pessoas que estão aí. Então não há presos políticos, pá. Por que não dão trabalho aos presos políticos, não só aí. E depois pagam. Apagam uma quantidade de lixo, vão fazer trabalho, tomam um dinheiro adicional. Por que não pegam os presos políticos para fazer trabalhos agrários? Depois pagam. Eles cultivam. Há presos políticos que estão a ser mal alimentados nas cadeias. Eles produzem. Essa experiência está a ser feita no Namib. Naquela cadeia que lá está, no Namib. Benteaba. Benteaba. Por que não alargam essa experiência? Por amor de Deus. Há presos que estão aí na chora nesta hora, estão a dormir, a imaginar mais um golpe, quando ele sair, vai dar um golpe aqui e acolá. Por que não põe esses presos? Usam a força de trabalho que eles representam. O preso, afinal, não é uma coisa inútil. É um ser humano, continua a ser um ser humano. Tem força produtiva. Por que não aproveita essa força produtiva? bem direcionada. Obviamente, eles têm que ser bem guardados, não sei, para não fugir. E utilizam isso para produzir, para aumentar a produção interna nacional. Então, vão pegar uma polícia, aquele polícia que me pode parar na rua para me indicar o caminho para eu chegar ao Palácio, o caminho para eu chegar à Viana, para me, sei lá, a demonstrar. Eu vejo a limpar a rua, a tirar o lixo, eu vou respeitá-lo mais. Então, o Fernando Heitor considera a recolha do lixo como uma tarefa menor. É assim que eu posso entender? Não estou a dizer que a recolha do lixo é uma tarefa menor. Numa sociedade, todas as forças vivas têm os seus papéis a desempenhar. Todos. A recolha do lixo é um grande negócio. O lixo é um grande negócio, meu caro amigo. Só em Angola é que não é. É só recolher. Agora, para o amor de Deus, começam com os polícias, qualquer dia chamam os deputados para ir para a justiça. dar. Mas onde é que estamos, afinal? As debilidades na recolha do lixo trouxeram já, digamos assim, os seus resultados. Estamos a falar do aumento de epidemias, o que faz com que também os hospitais estejam bastante sobrecarregados. Fernando Heitor, naturalmente, como político que é deputado, terá algumas ideias, digamos assim, para melhoramento deste quadro que se vê agora nos hospitais? têm ideias e já expendi muitas das minhas ideias em artigos escritos. Portanto, a sanidade, o ambiente é um elemento muito importante. Faz parte daquilo que se chama mais vale prevenido que remediar. nós todos precisamos de um ambiente saudável. E o ambiente saudável passa por quê? Passa por um ar limpo, pouco poluído, não é verdade? Passa por um som pouco poluído, já vê a barulheira que a gente está sujeita nos fins de semana. É vizinho da frente, vizinho de trás, vizinho do lado direito, vizinho do lado do escritor, já dá festa. E ainda por cima não te convidam. E você é obrigado a passar a noite a ouvir aquele barulho. Isso também faz parte do ambiente. árvores, desmatação, jardins, tudo isso faz parte do ambiente. Qual é a atenção que o Executivo dá a esses aspectos? Olhe para a cidade para ver como é que está. Saneamento básico, esgotos, quando chove o que é que acontece? Para onde é que vão as águas poluviais? Têm caminhos próprios? Não têm. Os caminhos que eles encontram são as casas, arrasam as casas, inundam as casas. São aspectos importantes. Durante o boom, nós cuidamos mais, nós, o Executivo, preocupou-se mais com a terraplanagem. Quilómetros de estradas asfaltadas foram milhares de quilômetros, centenas de milhares, milhões de quilômetros. Temos que reconhecê-lo. E não deveriam ter sido feitas essas tarefas? Eu aplaudi isso na altura. Mas o problema, depois viemos a briscar seis meses depois, que as estradas estavam a ser mal reabilitadas. A qualidade daquelas estradas era péssima. Eram estradas descarcáveis. Porque uma estrada tem que ser feita para ter um período de duração, um tempo de duração útil de pelo menos vinte anos. Não é verdade. Não é uma estrada que dura um ano, dois anos. Depois de seis em seis meses tem que ser reparada. Porque está sempre a ficar esburacada. Cada chuva que vem estraga a estrada. Isso é estrada? Isso não é estrada. Isso é algo descartável. E na sua qualidade de deputado, Fernando Heitor, também não acha que era a sua função prestar atenção a esses detalhes? É, tem sido a função. A pena é que os debates não são transmitidos em direto. Porque se eu fossem, me perguntem. Pergunto aos outros se pudés. Não sei eu que tenho que fazer a minha avaliação. Mas se perguntar aos outros deputados de modesta parte, há duvido dizer que Fernando Heitor não é daqueles que entra calado e sai mudo. Nem é daqueles que entra cego e sai cegueta, como dizem os outros. Então é só daqueles que intervêm. Entrevêm com a propriedade de vida, naquilo que eu acho que devo intervir, que estou preparado para intervir, dou as minhas contribuições e, obviamente, sabe como é que é. Está satisfeito com o modo como tem funcionado a Assembleia Nacional. Não. Já o disse várias vezes, já escrevi. Não. A nossa Assembleia está muito dependente do poder executivo. A nossa Assembleia não tem iniciativa própria. Não tem tido muitas iniciativas próprias. Iniciativa própria quer dizer capacidade legislativa. A maior parte das leis que são aprovadas na Assembleia vêm do poder executivo. Mas também, diga-se em bom da verdade, quando estamos perante um poder presidencialista, um regime presidencialista como é o atual, fica difícil a Assembleia gerar leis próprias. Fica difícil. Ainda que gera leis próprias, a característica do titular do poder executivo faz, põe-nos logo assim um pouco inibido. Porque há muitas leis que já foram geradas na Assembleia no passado e que não foram tidas nem achadas pelo executivo. Posso lhe dar um exemplo. A alta autoridade da corrupção, por exemplo. Há uma lei sobre a alta autoridade que criou a alta autoridade da corrupção já há muitas décadas, já há algumas décadas, e que não foi tida nem achada pelo executivo. Não foi tomada como boa lei para ser implementada. Mas ainda assim, no domínio da corrupção, o próprio presidente, produziu leis, não é verdade? Da improbidade administrativa, por exemplo. Deu ordens, anunciou tolerância zero para a corrupção e ainda assim, depois disso, surgiam casos de corrupção de muito maior expressão do que antes. Portanto, a ver. Que alterações é que sugere que pudessem ser feitas no funcionamento da Assembleia Nacional para estar mais de acordo com aquilo que pensa ser de um órgão desta maior bíblia? Não, são muitas. São muitas alterações. São muitas alterações. Não cabe aqui... Esse fórum é pequeno para apontar todas. Algumas estão a ser feitas agora mais para colocar em linha os regulamentos em termos da Assembleia com a nova Constituição, não é? Mais para isso. mas, repare, um regime tão presidencialista, quase absolutista ou absolutista mesmo, como este, unipessoal, fica difícil os outros órgãos de soberania terem espaço de manobra para se impor. Fica muito difícil. Tenho a certeza que o órgão judicial também deve ter os mesmos problemas, não é? porque o presidente é o titular do poder. Está bem claro que o presidente é o titular do poder. Até os ministros são considerados como seus auxiliares. Quando um ministro é auxiliar de uma figura, de uma única figura, está a ver como é que é. Fica complicado, não é? E depois o tipo de sistema, o nosso sistema está tão partidarizado, a sociedade está tão partidarizada. Você, para subir na carreira da vida, sendo membro de um partido, tem que se submeter a uma disciplina partidária que mais parece ditadura partidária, não é verdade? Então fica difícil. Quem te nomeia nas listas de candidatos a deputado é o presidente do partido. Tem que ver. Se encontrar autonômico, você é personagrata, risca. Não é verdade? Então, às vezes, fica melhor para muita gente não falar nada, comportar, ficar quietinho, super disciplinado para não ser conotado como sendo indisciplinado por aí fora. A UNITA tem-se batido muito pela transmissão dos debates parlamentares pela televisão. O que é que a UNITA encararia como vantagem nesta transmissão? Não sou jornalista, continua a considerar-me como UNITA. Não, não lhe digo, não lhe digo mais como deputado que é, naturalmente... Também já lhe disse que eu não gostaria de ser presidente da UNITA. Também já lhe disse isso. Certo. Não, mas esta é uma opinião que eu gostaria de recolher de Fernando Heitor como deputado. Enquanto deputado. Enquanto deputado. Que vantagem é que pode haver na transmissão dos debates? Não há vantagens, já há vantagens. Enquanto deputado, eu também sinto-me sinto-me lesado, sabe? Sinto-me lesado porque, às vezes, mesmo meus filhos, meus filhos, sobrinhos, mais os filhos sobrinhos e amigos, me perguntam, que não fazem nada aí na Assembleia. Os deputados não fazem nada, a gente não ouve nada daí. Só levantam a mão, só têm carros de luxo, roupas bonitas, fazem viagens por aí fora, mas não defendem os interesses do povo. E a gente faz. Principalmente os deputados da posição, empenham-se bastante. Às vezes, há lutas verbais interessantes na Assembleia. Interessantes mesmo. Por exemplo, vamos ter agora um debate sobre este tema mesmo para o qual você me convidou. Isso vai ser no dia 31, que vai analisar, portanto, a política econômica, social, à luz da crise. Se os senhores analistas mandaram lá alguém, sozinho, desculpa, mandaram lá alguém e trouxer para aqui a matéria, você vai ver que são debates interessantes, muito interessantes, muito mais profundos, a análise é mais profunda do que esta que vai fazer nesse pouco espaço de tempo, como é óbvio. Eu lá vou entrevir, como é óbvio, e vários outros colegas vão entrevir. E há de ver que da parte da posição surgem várias intervenções com bastante luminosidade, com bastante luminosidade, e que deveriam, muitas das sugestões e recomendações dadas, ser aproveitadas por quem governa para melhorar a sua governação. Porque o excesso da posição não é só criticar, não é só botar baixo, não é só cadeira vazia, é preciso ocupar as cadeiras e dizer aquilo que vai mal e também ter a humildade de reconhecer aquilo que os outros estão a fazer bem. Repara, o executivo, o governo da Angora não está a fazer tudo mal, há coisas que estão a fazer bem e há outras coisas, até poucas, muito poucas coisas que estão a fazer muito bem. Se calhar alguns dos membros do governo não sabem que estão a fazer muito bem isto, mas há poucas coisas que estão a fazer muito bem. Agora, há muita coisa que estão a fazer mal, há mesmo muita coisa, aliás, o resultado está aí. Qual é o resultado de uma governação? É a situação vigente. Como é que estamos em termos de emprego? Mal. Como é que estamos em termos de saúde? Mal. Como é que estamos em termos de educação? Qualidade da educação? Mal. Como é que estamos em termos de sanidade ambiental? Mal. Mortalidade infantil? Péssimo. País onde morrem mais crianças neste momento. Portanto, há um conjunto... Como é que estamos em termos de circulação rodoviária? Horrível. São esses aspectos negativos nos quais qualquer opositor político, qualquer adversário político, se deve concentrar, não é verdade? Para chamar a atenção de que, calma lá, você não pensa em que a vossa governação está a andar bem. Façam alarde daquilo que está a andar bem, são vocês que têm que fazer alarde, mas nós vamos nos concentrar naquilo que está a andar mal. Esta mensagem tem passado, pelo menos a nível da Assembleia? Mas esta mensagem é enorme, eu escrevo, eu escrevo, não sei se posso citar o jornal no qual eu escrevo. Como é que acha que têm sido recebidas as suas mensagens? Como é que acha que têm sido recebidas as suas mensagens? As suas contribuições? Do lado do partido do governo dizem que têm recebido bem. Dizem. Mas nem tem outros, como é óbvio. Dizem. Têm recebido bem. Mas há outros, eu sei que há outros colegas meus da oposição, talvez pela forma como eles colocam as questões. Não têm sido bem recebidos. Mas independentemente da forma como se coloca a questão, como se faz a crítica, é preciso saber ouvir a crítica. Quem está no poder, quem está a governar, quem tem o lene do barco, deve saber ouvir o que os seus marinheiros estão lá a dizer. E não só os marinheiros, mas também as pessoas que o barco leva. Nós estamos no mesmo barco. Nós na oposição. Você, o senhor jornalista, e toda a sociedade civil, estamos no mesmo barco que está a ser conduzido pelo MPLA. E principalmente pelo presidente José dos Santos. Já integrou o governo, estamos todos lembrados do GUR. Já? Se for convidado a integrar novamente um governo, eventualmente até de um partido da oposição como é o MPLA, aceitaria este convite novamente? Não, eu tenho dito sempre, e eu aqui não vou fazer a tibieza que fiz quando me colocou perguntas sobre a UNITA. eu tenho dito o país para mim está em primeiro lugar. Depois dos partidos. Porque quando esses partidos chegaram em 75 na altura da independência já eu estava formado. E ainda que não tivesse formado a minha identidade é nacional. A minha identidade não é partidária. eu não aceito ser conhecido e reconhecido por ser da UNITA. Eu aceito ser conhecido e reconhecido por ser angolano. E veja-se quais são as competências que eu tenho. Não é verdade? Sou um angolano, qual é a minha formação, qual é a minha experiência técnica ou profissional. E é por aí que se deve balizar se eu sirvo ou não sirvo para ocupar esta e aquela função. Mas não façam comigo o que os jovens fizeram, os jovens revios fizeram, não é verdade? A indicar-me para um governo de salvação nacional como ministro do interior. Mesmo que eu houvesse um governo de salvação nacional eu não aceitaria o cargo de ministro do interior porque eu nunca fui militar. E se o senhor pretende ser a equipa económica do governo, a equipa económica? Eu já pertencia que sugestões é que colocaria para se ultrapassar a crise, a atual crise que foi no fundo o tema que abriu aqui esta nossa entrevista. O que é? Não percebia bem. Eu referia-me às propostas que o senhor colocaria caso o senhor fosse, pertencesse a equipa económica do governo, do atual governo. Mas são várias propostas, eu também já escrevi sobre isto. São várias. Eu sou daqueles que critica e aponta sempre soluções. Não critico por criticar. Pelo menos uma das coisas avançaria. Uma das coisas até já disse aqui, tirar a obsessão pelo petróleo. O petróleo é bom, traz receitas, precisamos do petróleo, não há nenhuma economia nacional que não precisa do petróleo, mas é preciso termos uma visão de muito longo prazo. O petróleo na agenda energética dos países está a representar cada vez menos. por causa das questões ambientais, por causa da energia limpa. Há outro tipo de energias limpas, não é verdade? Portanto, o petróleo está a representar cada vez menos na agenda de tudo. Por causa disso, vai ter por o petróleo não totalmente de parte, mas reduzir a aposta no petróleo. Mudar o modelo conceitual da nossa economia. Um modelo. Modelo. apostar mais nos recursos internos. Nos recursos humanos internos. Potenciá-los. Esses jovens precisam ser potenciados com educação e ensino profissional de qualidade. Para que eles sejam competitivos. Tenham mais capacidade de competir com os estrangeiros. Tenham mais capacidade de resolver bem os problemas. Não é verdade? Depois, virar, virar, os olhos para o interior do país, mais para o interior do país, descongestionar Luanda, virar mais os olhos para o interior do país. Estamos todos concentrados aqui em Luanda. Matamos até por causa da terra. Esbulhamos terra dos camponeses, dos pobres, para meter lá um prédio, não sei o que. Transformamos a terra arável, aquela que podia ser utilizada para praticar agricultura, em pequena escala, mas podia ser utilizada para isso, em imobiliários. é só imobiliários, imobiliários, betão, 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 mudar esta mentalidade. E, finalmente, mas não só, finalmente, mudar o comportamento, as atitudes. nós temos atitudes despesistas, nós temos atitudes ostentatórias, nós gostamos muito da vaidade, da banga, luxo na miséria, precisamos de pôr os peixes bem assentos no chão e sermos mais realistas e pragmáticos na busca de soluções para resolver os problemas da nossa. Sim, senhora, muito obrigado. Na primeira pessoa são os alunos Fernando Heitor, economista e deputado. Foi o nosso convidado hoje, mestre especial, Zimbo. E nós vamos ficar por aqui, por hoje. Obrigado, doutor Fernando Heitor, por ter acelido ao nosso convite. Para o estimado telespectador, ficam aqui os votos de continuação de muito boa noite. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Tchau.